Galera do gueto.com Eita porra Esse é o site, brother É um e cinquenta Essa novinha pode Quem tem condições Toma whisky em Xandão Quem faz a porreria Ainda toma catuaba Mas quebrado mesmo Que é desempregado É porra nenhuma É a porra do corante É um e cinquenta Agora o novo Vem que eu gosto de um limãozinho Que é gostoso pra caralho E a novinha gosta Não puxeu em primeiro corante É um e cinquenta 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 Boa, 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 agora é o corbote 1 e 5, 8, eu sei que a calcinha pode Seu homem de amor é de Deus, agora é de Deus Desce o corbote, sobe no corbote Desce o corbote, sobe no corbote O som, o corbote no celular O melhor celular, o corbote no celular O melhor, briga, briga, briga Hoje é bonitinho pra cima Faz uma cima, maloca, boy Faz uma cima, é sucesso, é sucesso Faz uma cima, maloca, boy Faz uma cima, maloca, faz uma cima, maloca Faz uma cima, maloca Galera do medo, exe, respeita esse saco Respeita Uh, estou ganhando, é sucesso Faz uma cima, maloca, faz uma cima, maloca O sol vai perdendo a novela Purugia 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 Fazia nasceu numa loja Fazia nasceu numa loja